Os leões estavam obrigados a ganhar para impedirem a passagem dos dragões à final. Com o auxílio de um pavilhão João Rocha ao rubro, num ambiente frenético, o objetivo foi cumprido com uma exibição de qualidade. A partida arrancou intensa com os ataques a sucederem-se a toda a velocidade para os dois lados, ainda que o suporting se tenha mostrado mais perigoso. Não foi por isso preciso esperar muito para o placar ser inaugurado. Aos seis minutos, uma falta sobre Alessandro Verona levou Gonzalo Romero a bater uma grande penalidade. O número 99 dos leões não perdoou e bateu Xavi Malian com uma forte esticada. Estava feito 1-0. Pouco depois, Alessandro Verona ficou muito perto de fazer o segundo do meio da rua e Nolito também esteve perto do Bish. Seguiu-se um período com poucas ocasiões, à exceção de uma muito perigosa de Matias Platero aqui. Aos 16 minutos, Rafael Bessa fez o 2-0, com um grande remate ao ângulo que deixou Malian sem reação. Os leões voltaram a marcar aos 23 minutos por João Soto, que assinou o 3-0 após recuperar a bola e tabular com Gonzalo Romero. Jogo 200 ao serviço do suporting para o Camisola 44. A sete segundos do intervalo, Gonçalo Alves reduziu para o 3-1. No regresso para a segunda metade, o equilíbrio foi a palavra de ordem. Rafael Bessa esteve perto de dilatar a vantagem. No entanto, foi o adversário a conseguir voltar a aproximar-se aos 33 minutos por intermédio de Rafa. Apesar da reação visitante, os leões não se ressentiram. Destaque para esta jogada de Nolito a deixar para Ferranfón, que foi apenas impedido por Xavi Malian. Aos 37 minutos, num contra-ataque rápido, Ferranfón percorreu toda a pista à grande velocidade, pintou dois adversários e concluiu com sucesso uma jogada de levantar as bancadas, devolvendo a vantagem de dois golos ao suporting para delírio do pavilhão João Rocha. A partir daí, as defesas e os guarda-redes das duas equipas assumiram-se como os principais destaques da partida ao fecharem os caminhos para as balizas. O resultado já não se alterou e o suporting confirmou um merecido triunfo por 4-2. Os leões empataram desta forma a iluminatória e vão agora discutir o acesso à final no quinto jogo, agendado para quarta-feira no Dragão Arena.